Vale do aço com a data do Dia das Mães, o Sindicomércio está otimista com as vendas. Horário de funcionamento dos estabelecimentos estendido para facilitar as compras. Para o comércio, o Dia das Mães é considerado a segunda melhor data do ano depois do Natal. E após dois anos de abre e fecha dos estabelecimentos em função da pandemia de Covid-19, os lojistas estão mais confiantes. A proprietária desta loja de roupas femininas em Coronel Fabriciano disse que usou estratégias para atrair os clientes, fez promoções e até live nas redes sociais. Para estar apresentando para as pessoas a nossa coleção, outono e inverno e as novidades que a gente tem também para o Dia das Mães. A loja está cheia de novidades, muita roupa bonita, com preço bom. Então, quem está procurando o presente para o Dia das Mães pode vir aqui na loja que vai achar. A gente está com uma expectativa muito grande de que as pessoas venham para a rua mesmo, venham comprar o presente da mamãe aí, né? E a gente vai estar com a loja aberta esperando todo mundo. Para o comércio, a data impacta mais de 60% de todas as empresas do varejo. A expectativa é de que a maioria das pessoas esteja disposta a gastar em média 200 reais para comprar o presente para o Dia das Mães. Segundo o Sindicato do Comércio do Vale do Aço, as expectativas de vendas para este ano estão positivas. Muito em função de que o consumidor está mais tranquilo para ir às ruas depois da pandemia. Não existe mais o medo das pessoas passearem pelas lojas, não existe mais o medo das pessoas contraírem a doença, embora seja necessário haver alguns cuidados, como ter o ciclo vacinal em dia. Mas automaticamente, por esse motivo, as ruas estão mais cheias. Roupas e calçados, eletrodomésticos, artigos para casa e perfumaria estão entre os principais itens buscados pelos consumidores para presentear no Dia das Mães. Fabiana é proprietária deste quiosque que vende produtos de autocuidados em um shopping de Ipatinga. Entre os itens mais vendidos estão óleos hidratantes, sabonetes e perfumes. Os preços variam entre R$ 19,90 a R$ 300. Os kits também estão entre as opções mais procuradas. Temos a expectativa de crescimento de 20% no valor do ano anterior, então eu acho que vai ser bem positivo para nós comerciantes. E para atender a boa expectativa de vendas, o comércio de Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano funciona com horário estendido. O CIN de Comércio garantiu um horário especial para a data, então nesses três dias que antecedem a data, o comércio funcionará até mais tarde. Funcionou ontem, quinta-feira, de 9h às 20h, vai funcionar hoje, sexta-feira, de 9h às 20h. Amanhã, sábado, de 9h às 17h, são quatro horas a mais para o consumidor fazer suas compras com tranquilidade. Eu estou levando um kit que tem hidratante e um creminho de mão. Sempre bom, né, esses produtinhos de frio? Sempre. Adoro, as mãos ficam super cheirosas e super hidratadas. Não vai presentear a mamãe, mas vai presentear alguém muito especial. Quem é? A minha sogra. Eu devo dar uma flor para a minha mãe, uma roupa, mas dia das mães é todo dia, então não é só hoje que eu apresentei, não. É sempre e tem que aproveitar essa oportunidade, né, porque não é todo dia que a gente tem ela com a gente, né.